Forró ação, restaura ao vivo, gravando seu clipe DVD, é desse jeito, puxa nego bom, vá! Eita lá, na sala ao rir, cuida do forró, vá! Querem ver? Restora! Paulo Cedes, Maracanã U Não, não me acostumo viver sem o seu corpo em mim Não me acostumo, porque é tão ruim Vem, e não demora, tem dor, não me encartei E assim, fica comigo, vem, mas volta pra mim E ninguém faz o que você faz O meu amor por ti é demais O seu gosto tem sabor Da primavera Com o meu precinto desse amor Forró ação, restaura ao vivo Toma a lançar, cuida do forró Vai, 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 vai Aquele jeito E não, não me acostumo viver sem o seu corpo em mim Não me acostumo, porque é tão ruim Vem, vem, e não demora, tem dor, não me encartei E assim, fica comigo Vem, mas volta pra mim E ninguém faz o que você faz O meu amor por ti é demais O seu gosto tem um sabor Da primavera Como eu preciso desse amor Como eu preciso desse amor Como eu preciso desse amor Eu tenho a honra de receber Itamar Show, chapéu de couro, bora Itamar Você sempre fez os meus sonhos Sempre soubido os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soubido os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça A minha cabeça A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem O nome dele é Itamar Xoxo Que resta Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida A balançada Obrigado Itamar Valeu, Redita Obrigado a você Deus abençoe Obrigado Gente, todo trabalho Valeu, meu menino Obrigado Cido eu Cuida, cuida que é bom Querido, Redita O Rio Rosão Redona As passões Itamar Show, chapéu de couro Cuida no forró Vá, vá, vá Ei, cabalassá Quero em ver Uh Puxa, nego bom Uh 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 Bora, simbora Puxa, nego bom Vá Vá Estar Cuida, cuida, cuida Quero em ver Vamos lá Vamos lá Salão Vá 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 É com razão Restor Paulo Cedês Maracanau Já doeu Mas hoje não dói mais E tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, me caçou Na minha cama cê fez tanta falta E meu coração te escutou Não tem mais eu e você A paz sim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, são, é mais A minha notificação preferida Foi mais, são, é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Eu te assustei o perigo cê Já doeu, mas hoje não dói mais E tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, me caçou Na minha cama cê fez tanta falta E meu coração te escutou E meu coração te escutou Não tem mais eu e você A paz sim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, são, é mais A minha notificação preferida Já foi mais, são, é mais A número um da minha vida Eu te sinto em te dizer Eu te sinto em te dizer Foi mais, são, é mais A minha notificação preferida Já foi mais, são, é mais A número um da minha vida Eu te sinto em te dizer 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 Será que cê chegou voando, mas eu não vi asas sem você E me embelizca se eu tô sonhando, e agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar, se eu gostar É meio caminho andar para o mar Quem mandou você molhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você molhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém Talvez agora tem Será que cê chegou voando, mas eu não vi asas sem você E me embelizca se eu tô sonhando, e agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar É meio caminho andar para o mar Quem mandou você molhar, quem mandou você molhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você molhar, quem mandou você molhar, quem mandou você molhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem, quem mandou eu conhece meu gosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém E aí Cuida do corrom, puxa-me o rótulo No princípio foram sonhos, fantasias De uma noite de verão Nessas noites que a gente sai na rua Procurando distração Nesse dia que a gente sente falta Deu carinho pra sonhar O amor está na pele A música no ar Sonhos, desejos enganando A solidão De repente você veio tão bonita E chamou minha atenção No teu jeito, teu perfume, teu sorriso Esparou meu coração Eu queria dominar os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vive com você Cuida no forró E o desejo adormece no cansaço Quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite Que acabou no amanhecer Não foi só um encontro Que se esgota no prazer Você foi dessas coisas que não dá Mais pra esquecer Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vive com você Meu mundo mudou, o tempo parou O tempo parou, você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo parou, o tempo parou, o tempo parou O tempo parou, você me deixou Porque o tempo parou, você me deixou E foi tanto amor que meu sonho acordou E foi tanto amor que meu sonho acordou PAULO CEDES MARACANAÚS Coração, diz pra mim O que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não falha assim Você se apaixone a dor no meu peito Pra que que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Coração, diz pra mim O que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não falha assim Você se apaixone a dor no meu peito Pra que que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Agora aguenta coração Já inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação E você apronta e esquece que você sou eu Posso um resto da hora ouvir Pra você curtir e se apaixonar Bora balançar Daquele jeito Vai, 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 vai Coxa, meu, vó Ô, 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 ô Confesso, fiquei mal Saí de casa apressado Quase bato o carro Avancei o sinal O filme na minha cabeça Trouxe a tona tudo que a gente viveu Não dá pra aceitar Que você me esqueceu Tantos planos Deixamos pra depois Estou chorando Desse prazo e tô pensando Menor do e fim espera Tô chegando aí pra gente conversar Para e pense pra não se precipitar Será que já era aquele nosso amor? Será que é o encanto que você perdeu? Eu olho pra aquele andar de compromisso Estou divertendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? Tô desespera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou? E meu coração se desconectou O meu coração se desconectou Com o meu coração se desconectou Nesse trânsito Nesse trânsito pensando em nós dois Será que o seu pra sempre acabou? Será que o seu pra sempre acabou? E meu coração se desconectou Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto que você perdeu? Eu olho pra aquele andar de compromisso Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? Estou desespera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou? Será que o seu pra sempre acabou? E meu coração se desconectou Do meu Prepado Vou alançar Teste da hora Céu Vivo Aquele E Vai, 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 vai Toma e chão Bota mais uma no forró Vamos, arassar ao rio Serra e Dora Cuida, 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 cuida Vai, vai, vai Como vou fazer depois Se você disser adeus Pra trazer de volta de uma vez todos os sonhos meus Pra tentar curar toda essa dor quando eu senti saudade Arranca do meu peito o coração se isso for verdade Mas como vou fazer depois Pra me dividir em dois Ficar com o meu corpo mais um pensamento em você Coração, diz pra mim Onde vai, fique aqui Quando eu toco em você Tudo é só felicidade Por você eu choro, eu morro de saudade E nessa história de amor Não vai ter desilusão Te juro dou a minha vida por essa paixão Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar com teus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar com teus beijos Matar a minha vontade Forrózão, resta hora ruim Oh, alaça Cuida, cuida no forró Ah, ah, uh Como vou fazer depois Se você disser adeus Pra trazer de volta de uma vez todos os sonhos meus Pra tentar curar toda essa dor quando eu senti saudade Arranca do meu peito o coração se isso for verdade Como vou fazer depois Pra me dividir em dois Ficar com o meu corpo Mas o pensamento em você Coração Diz pra mim Onde vai Fica aqui Quando toco em você Tudo é só felicidade Por você eu já morro de saudade E nessa história de amor Não vai ter desilusão Te juro dou a minha vida por essa As meninas de mãozinha pra cima Se eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar com teus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar com teus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar com teus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar com teus beijos Matar a minha vontade Porra, 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 porra E afogar com teus beijos Mais uma Tô, porra, porra O alasá Saqueta quem gosta de beijar na boca É bom demais Porra, 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 porra E não é fácil ficar sem você, minha menina Me acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da costina É difícil manter o desejo de te encontrar E nos quadros vazios da casa, procuro seus sonhos Você deve estar por aí, em uma rua qualquer Então saio de mim, sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento, vem quando eu fui ao café E uma saudade vai de forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Era que todas as pessoas desse mundo Fazem amor, pois tudo como a gente fez Foi uma dança, só o caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu não consigo te esquecer E não é fácil ficar sem você, minha menina Me acordar toda noite e ver, você não está E de manhã quando o sol aparece, através da costina É difícil manter o desejo de te encontrar E nos quadros vazios da casa, procuro seus olhos Você deve estar por aí, em uma rua qualquer Então saio de mim, sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento, vem quando eu fui ao café Eu quero ver todo mundo de mãozinha agora E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma dança, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo, eu não consigo te esquecer Só que eu vou ficar em pé Preso num apartamento vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez mexendo de respiração Então eu desabava a mágoa essa tristeza desse violão Parece que ele chora com pena nesse coração O tempo passa o dia inteiro e eu fico a te imaginar Oh tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho pra janela e vejo a noite, sinto medo, fio a me envolver E me pego a chorar, vou perceber que não tenho você Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem teus calinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Aqui, perto de mim, eu me sinto tão só Sem teus calinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Mas eu não consigo tirar você do meu coração Boa razão, restão Do meu coração Boa razão Tá ruim Pra você dançar e se apaixonar A sua E fala qual é o teu perfume Daqui a pouco eu vou contar Tô sentindo tua vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu peito quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu vou ver tempo demais Deixa eu pousar em você Me fala qual é o teu perfume Daqui a pouco eu vou contar Tô sentindo tua vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu peito quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Invadir a contramão Daqui a frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu vou ver tempo demais Deixa eu pousar em você Deixa balançar É só Pra você dançar e se apaixonar Cuidar do porrô Daquele jeito, menino Puxa nele Arrasar Tá demais Chora com a gente Chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, aonde falta a passarada Tem dois açutos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, aonde...